Já falaram pra vocês hoje que vocês são lindos? Vocês são lindos, gente! Quem tá inscrito aqui no canal, quem faz parte aqui do canal, são os mais lindos do Brasil, do mundo! Vocês, gente, vocês! Tamo aí, né? Bonequinho do meu filho aqui. Pessoal, olha só, no último vídeo a gente falou sobre um pequenininho, uma questãozinha sobre gerenciamento que eu uso pra poder aí sacar, né? E que tem funcionado muito, tanto pra quem me segue, pra quem já fez algum curso comigo, pra quem aí tá diretamente conversando comigo, né? A gente já conversou sobre a questão dos saques. Fazer saques com mais... Fazer saques aí mais vezes, tá? E não deixar o dinheiro parado na corretora. Quando a gente fala de gerenciamento, quando nós falamos de gerenciamento, vou pegar o Hulk aqui. Quando nós falamos de gerenciamento aqui, tá? É como se fosse essa planta aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Como se fosse essa planta aqui. Beleza? O que que é o gerenciamento? Não é só... Isso aqui, não. É várias folhazinhas, são várias questões que abrangem gerenciamento. Várias metodologias, várias maneiras de se fazer. Tá? Só pra dar um exemplo bobo assim pra vocês. Ok? Olha, o pai é cabeçudo, ó. Tá? Pronto. Deu pra perceber? Então, são... É como se fosse uma árvore que tem várias raízes de metodologias que pode trabalhar com gerenciamento. O gerenciamento, ele é essencial pra que você tenha resultados. Nessa sequência de vídeo, né? Desde o último ali que eu postei, que é... Saque agora, faça saque agora, né? Nesse vídeo eu vou falar rapidão sobre soros, que é uma metodologia usada pra alavancar, pra que você possa ganhar mais rapidamente em opções binárias. Sabe o martingueio que é usado muito em cassino e também em opções binárias? Onde cada vez que você perde, você dobra o valor pra recuperar? Pois é. O soros é uma metodologia ao contrário disso. Eu não vou entrar em algo profundo aqui pro vídeo, não vai ficar grande, porque a ideia desses vídeos são pop-its, vídeos, né? São vídeos rápidos. Vamos supor aí que o payout na tua corretora está de 80%. E você vai fazer uma entrada de 10... 10 dólares ou 10 reais. Tá? Ok? É a tua primeira ordem, a tua mão fixa. 10. O soros consiste... O que que acontece? Se você fizer essa ordem aqui e ganhar, você vai estar ganhando... 8 reais. Tá? Então você vai pegar agora o valor da primeira ordem, mais o lucro, e vai colocar no teu próximo trade. Então você vai colocar... 18. Deu pra entender? E assim sucessivamente. A tua primeira entrada, tá? A tua primeira entrada... A tua primeira entrada que foi de 10, se você ganhar ela, é claro que você tem que ganhar ela pra poder fazer soros, essa é a lógica, entendeu? Você ganhou, você colocou 18. Se for um payout de 70%, seria 17, né? Olha que coisa linda o meu 18. Aí você colocou 18. Tem gente... Isso aqui, essa segunda ordem a gente chama de mão, tá? Uma mão de soros. Se eu ganhar essa ordem aqui, tá? Eu acho que a próxima é 34. Daí vai ser os 18, mais 16 daqui, 34, né? Vai ser a minha segunda mão. Tem gente que vai até a quarta, quinta mão, e tenta ir alavancando, né? Normalmente são caras que tem uma estratégia muito sólida no mercado de opções binárias, que normalmente trabalham com price action, tá? Bom, a ideia aqui desse vídeo é duas dicas fundamentais que me ajudaram e me ajudam nas estratégias que eu trabalho sem martingale. Uma delas é a retração de quendo, que eu trabalho há dois anos, né? Tem também o curso de retração que eu dou, e também lá eu falo um pouquinho sobre o saldo rotativo e tudo mais, o SACS, um pouquinho de gerenciamento. Mas, como que eu... Qual é a dica que eu te daria, assim, que me ajudou muito? É você trabalhar uma mão de soros apenas. Essa é a dica. Pode ser bobagem, não parecer nada, mas faz toda a diferença. Apenas uma mão. Porque quanto mais mãos você usa, mais chance de você perder, porque no meio de uma hora você vai perder. É a lei da probabilidade. Você vai perder. E aí você vai perder tudo o que você conquistou. Então, o que você vai fazer? Fez a tua ordem, ganhou a tua ordem, ok? Ganhou a tua ordem, entrou com os teus 18, e se você ganhar essa ordem aqui, você vai voltar com os teus 10. e você vai fazer isso repetidas vezes, até você começar a ver o teu saldo subir, 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 tá? Se você perder essa ordem, aqui você vai estar perdendo, na verdade, a tua primeira ordem, ok? Tá, então a primeira dica que você tem que ter noção é, trabalhe com uma mão. Uma mão apenas de soro. Não tenta fazer, que nem muitos vídeos fazem aí, que da galera que alopra fazendo, duas, três, quatro mãos de soro. Você vai trabalhar apenas com uma mão de soro. Beleza? Essa é uma dica que vai fazer toda a diferença. A segunda dica, tá aqui a mãozinha de soro, uma mão de soro. Olha a coisa linda, tá? E a segunda dica é a paciência. Paciência. Bem, gente, vamos lá então. O que que significa a paciência? É a arte de você saber esperar os momentos certos. Vamos supor que você tem uma estratégia aí, que te dá 65% de retorno, de vitória. Não é a melhor das estratégias, mas é uma estratégia que você já vem utilizando há bastante tempo, que você domina, que você tem mais ali, que você conhece melhor. Se você usar essa tua estratégia, com esses soros de uma mão, e usar a paciência, que é saber esperar o momento certo de entrar, você vai muito longe nesse mercado. A paciência é uma virtude para poucos, a paciência, porque o mercado está o tempo todo te seduzindo. Existem oportunidades para abrir 10 gráficos de paridades diferentes, existem inúmeros momentos para você entrar, mas na verdade as melhores entradas é você que tem que ter a intuição necessária para filtrar. E se você trabalhar com soros, se você realmente quer resultados, você vai trabalhar com uma mão de soro, uma mãozinha de soro, está mais que um coração torto, uma mãozinha de soro, com a paciência, ou seja, você vai tentar pegar as melhores oportunidades, até porque para trabalhar com soros, e você ganhar na tua segunda mão, você vai ter que ter um pouco de paciência, para que você veja o resultado. E eu acho que a terceira dica, mas na verdade as duas são as mais importantes, a terceira dica é faça isso por um mês. Um mês. Não precisa mais nada, só faz o teste. Um mês. Pronto. Apenas um mês. Depois vem aqui e me diz o que aconteceu. Um mês. O que você vai fazer durante o seu mês? Você vai pegar uma estratégia, vai trabalhar em cima dela, vai se aperfeiçoar nela, e vai começar a fazer isso. Se você tem uma estratégia que você já viu, que ela tem uma boa assertividade seguida, de duas ordens seguidas, acerta bastante, você vai ver que vai acontecer o seguinte na tua conta. Você não vai quebrar. Você não vai quebrar. É impressionante, cara. Você não vai quebrar a tua conta. Vai acontecer o seguinte. Você vai ficar muito no zero a zero, daqui a pouco vai ter uma quedinha, daqui a pouco vai subir. Vai ter uma quedinha, vai subir. Vai ter uma quedinha, vai subir. Vai ter uma queda, vai subir. A tua conta vai ser assim. Progressiva. Ela vai ser um canal de tendência, um canalzinho de tendência de alta. E quando chegar ao final desse mês, tu vai ver que você lucrou, você ficou positivo. Tá aqui, positivo. Eu fiz isso, faço até hoje, e é uma metodologia que funciona. É simples, é funcional, e qualquer um pode aplicar. Seja você que está entrando agora no mercado, ou seja você que já está há muito tempo. O simples funciona, gente. Não precisa de nada complexo. O simples funciona, e sempre funcionou. Tá certo? Se inscreva se você gostou, curta, e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Um beijo pra vocês, galera. FU, fui. Boa noite. Tirar a máscara, vai. Seguindo então, a série O Último Ví... Preciso. Vamos lá.